Gente, durante a live lá do... Deixa eu ver o nome, né? Link Podcast, eu acho que é isso, que participou o Lucas Selfie, teve uma briga lá do Vini e o Alex, cara. Quero mostrar pra vocês, só quero que antes pediram vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho e deixarem o like. Vamos ver essa resenha aqui, cara. Que parada foi essa? O Vini e o Alex, cara, batendo boca lá. Até me esqueço o nome desse pessoal, cara. Nem me lembra mais, pessoal. Meu Deus do céu. Quanto tempo já? Vamos lá, eu concordo com você. Quem tem, não fala. A questão é, me foi perguntado se eu já fiz mais de 200 mil, e fiz sim. Este que vos fala junto nessa entrevista tem um valor de mercado muito menor que o meu, e eu posso provar. Não farei, porque não preciso. E sim, eu já fiz mais de 200 mil, e eu entrei sim na sociedade de um restaurante, em 5% já tá pronto, na Jardim das Perdizes. Vocês estão convidados, menos você, tá? Vai inaugurar já. Tem, acho que, dois momentos quadrados. Não, não, calma, não, eu estou falando, eu estou falando. Mas, tipo, não tá convidado. Quem tá trabalhando bastante, ó, outra coisa que foi falada, outra coisa que foi falado, outra coisa que foi falado, o Grupo B passou o tempo inteiro se fazendo de vítima lá dentro, sem bater de frente. E aí, usar esse argumento de que, ai, nós vimos coisas lá dentro, agora a gente vai ficar debatendo aqui fora. Vocês perderam o tempo. Você, o Corasmo, que é um covarde, metiu o pau na Deolane antes dela sair. Ela saiu, você, ó. E outra, você afirmou que eu tive experiência homossexual. Você é um babaca de afirmar isso, porque você sabe que não é verdade. Eu afirmei? Você é um babaca, você é um covarde. Você não conseguiu nem jogar bebida em mim de tão covarde que você é. Ô, pega, véi. Ô, pega. Não, amor, eu falei que eu tava com vontade. E aí, você vem nessa agora? Engraçado. Porra, soneta. Também, né? Porra. Tava cabisbaço, né? Eu não estava cabisbaço. Tava cabisbaço, sim, Vini. Vini, vamos ser bem sinceros, né, irmão? Tu tava cabisbaço pra caramba. Pô, Vini, tu tomou um pau do Rude Bala, vai querer tomar um pau do Vini também, véi? Entendi. Por isso que o melhor momento da lavação foi meu. Engraçado que você acha que seu negócio é engraçado, né? É verdade. Você acha que seu negócio é engraçado, né? Alex, o que você fez de bom? Amor, deixa eu te falar uma coisa. Essa coisa de peitar, para. E eu falo que... Ah, você não gosta de peitar, né? Você não foi lá e postou uns prints? É que você, então... Ô, Vini, Vini, passando vergonha, hein, Vini? Caraca, véi. Bancado de machão pra... Processado. Ah, é? E por que eu postei, Alex? Por que eu postei? Entendeu? Mas você não postou uns stories com a minha cara? Alex, você não postou uns stories com a minha cara? Por isso que eu postei na sequência. Depois que você postou meu vídeo. Se você... Não, 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 não. Você postou um brincando com o cabide e o vídeo com a minha cara embaixo. Não postou o tesouro. Seguinte, 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 seguinte... Não, 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 não. É diferente. Seguinte, se você quer falar... Se você quer falar... É diferente de você colocar... Agora, você não gosta do embate. Você gosta de ficar no meio por trás. Você não gosta do embate. Não, lindo, eu falei na tua cara, no roupa suja. Você não falou não. Eu falo na tua cara, só vou encerrar, que eu tava ouvindo essa live. Aqui, ó. Aqui, ó. Falou na tua cara, lindo. Falou? Eu falo na tua cara. Mas, Vini, você fica gritando. Dica assim, os caras querem se peitar, tipo, né, querem sair na briga. Ô, Vini, eu vi alguns comentários seus aí, pá, beleza. Acho que o Alex teve um erro mesmo. Acho que o erro dele não foi ter jogado bebida na tua cara, velho, porque tu merece, mano. Tu merece um balde de vodka na tua cara, irmão. Que cara babaca, irmão. Que cara babaca. Meu, se tu fez dinheiro ou não, pô, bagulho escroto, viu? Nossa, eu fiz 200 mil e tal. Receita Federal, olhando pra isso, acho uma beleza, né? Declarou esses 200 mil, será? Cara, pinta de bonitão, assim. Pinta de gostoso, assim, não. Porque vai acontecer igual aconteceu lá com o Rude Bala. Te deu um couro lá. Você saiu lá chorando de lá, pô. Puta cara escroto, velho. Na moral, velho. Eu vejo alguns prints da FMS. Se alguém sabe que a FMS não sabe, a FMS é Fighter Multishow, alguma coisa assim. É um evento de luta, de luta com celebridades. E eu vejo que o Vini, ele apareceu algumas vezes por lá. Cara, eu queria ter a chance. Queria ter muita chance de bater peso com o Vini e entrar num ringue com ele. Porra, ia adorar demais, velho. Mas tinha que ser MMA, mano. MMA, luta de pé de chão. Ah, eu ia gostar. Pô, velho. Me dava seis meses pra bater peso, o peso dele. Que aí, mano, já era, mano. Ia adorar, cara. Ficar ali cinco rounds com ele de cinco minutos. Pô, 25 minutos com o Vini, velho. Músculo não me assusta não, pô. Seria maravilhoso, cara. Ia adorar esse tempinho com ele pra me divertir. Porque pensa em um cara babaca, viu, meu. É um cara que eu acho extremamente babaca. Infeliz em todas as falas, cara. Não dá uma bola dentro. Voltamos mais tarde com mais vídeo, beleza, gente? Tamo junto.